Um grande abraço a você amigo da Duval TV Está entrando no ar mais um programa do Vale Notícias E o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Determinou a suspensão da lei de autoria da Câmara de Vereadores Que proíbe a realização de eventos que não estiverem no calendário oficial do município No mês de dezembro A lei foi aprovada no fim de novembro e contou com sete votos Sete vereadores foram a favor dessa lei Segundo publicação na página da Prefeitura e uma rede social A lei teria sido criada para impedir a realização da 50ª EMAPA Que estava programada para ocorrer entre os dias 2 e 10 de dezembro No Parque de Exposições Dr. Fernando Cruz Pimentel Com o argumento de que a possível realização do evento Prejudicaria o comércio da cidade Que funcionaria em horário estendido no mesmo período A lei foi amplamente discutida Segundo a Prefeitura A aprovação da lei O prefeito Jô Silvestre acabou Com a aprovação da lei O prefeito acabou cancelando a EMAPA Ainda segundo a municipalidade Para restabelecer sua liberdade administrativa A Prefeitura ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade Uma DIN para anular a lei A Procuradoria do Município argumentou Que a lei criada pela Câmara Seria uma interferência do Poder Legislativo Nas atribuições do Executivo O mesmo argumento foi utilizado pelo relator da ação O desembargador Ricardo Anafi Segundo o magistrado Que concedeu a liminar Em juízo de cognição sumária A norma combativa Padece de vício de iniciativa Bem como viola o princípio da independência E harmonia entre os poderes Previsto na Constituição do Estado Com a decisão A lei fica suspensa Até o julgamento final da ação Que deverá ocorrer somente em 2018 Segundo a Prefeitura A lei teria inviabilizado A realização da EMAPA Corrida Elias Uardi Natal das Crianças Confraternização dos servidores E um suposto show da virada Realmente já era previsto Que a Prefeitura iria entrar com uma ação Para suspender e anular os efeitos Dessa lei criada e sancionada Pela Câmara Municipal A Prefeitura sempre fala Que foi por causa dessa lei É que a EMAPA não foi realizada Que o evento foi cancelado Eu particularmente não acredito nessa história O que a gente percebe É que a Prefeitura Está sem dinheiro Estava sem dinheiro também naquele momento A Prefeitura para organizar o evento Apesar que ia ter umas concessões Iria desembolsar Cerca de 1 milhão e 200 mil reais E sem esse dinheiro A Prefeitura acabou recuando Mas é lógico que eles não vão falar isso Eles vão falar que é por causa da lei Tanto que a Prefeitura está em crise financeira Que teve que passar o chapéu na Câmara Municipal Para que a Câmara devolvesse aí Parte do duodécimo Cerca de 2 milhões e 500 mil reais Para completar a folha de pagamento E a Prefeitura saudar a dívida aí Com os funcionários municipais E agora estamos aí Já na segunda quinzena do mês de dezembro E até o presente momento O salário dos servidores E a segunda parcela do décimo terceiro Não foi paga Ou seja Será que realmente Foi por causa da lei Que a Prefeitura cancelou? Eu acredito que não A Prefeitura está quebrada Assim como mais de 3 mil 4 mil municípios em todo o país A situação está muito complicada Para todo mundo E querer realizar uma festa Num período de dezembro aí Sem ter dinheiro Realmente é bastante complicado Agora o que chama a atenção Nessa nota da Prefeitura Até publicada aí nessa rede social No Facebook da Prefeitura Eles falam que a lei Teria inviabilizado a corrida Elias Ward E vamos entrar nesse assunto agora Referente a essa corrida Porque após a notícia ser veiculada Que a corrida Elias Ward Não seria realizada pela Prefeitura O fato acabou chamando a atenção E gerou grande polêmica na cidade Diante da informação Empresários e esportistas Decidiram não deixar esta lacuna Na competição que vem sendo organizada em Avaré Desde 1946 A prova, aliás, teria sido a primeira do interior paulista Nesta modalidade A própria Prefeitura Como eu disse Confirmou que não iria realizar a prova Em uma postagem no Facebook Mas Ainda bem que a gente tem pessoas De bem nessa cidade Que respeitam Os eventos tradicionais E respeitam A memória de Elias Ward O que aconteceu? O pessoal Esportistas e alguns empresários Se juntaram Após a notícia ser veiculada Inclusive veiculada aqui no Duval Notícias Eles se reuniram E acabaram aí Organizando a competição Ou seja Sem apoio da Prefeitura Municipal A corrida Elias Ward Será organizada em Avaré E as inscrições Para a prova Já estão abertas E podem ser efetuadas Gratuitamente Na Clínica do Tênis Na Saize E também Na Show Tênis Inscrição Gratuita O atleta Após se inscrever Ele vai ter que retirar O número dele De participação na prova Só que esse número Vai ser entregue No dia 31 de dezembro A prova será realizada No Horto Florestal Nas intermediações ali Nas mediações Do Horto Florestal Às 8h30 da manhã E os corredores Vão ter que retirar A sua ficha De inscrição Seu número de inscrição É das 7h às 8h da manhã A largada Está prevista Após 8h30 da manhã A organização Informa ainda Que não haverá Premiação em dinheiro Os 5 primeiros trocados A categoria geral Masculina E geral feminino Serão agraciados Com troféu E Todas as pessoas Que se inscreverem O limite é 250 Vão receber aí Uma medalha De participação Temos que realmente Parabenizar Os esportistas Da cidade Por essa união E não deixar Que essa Com essa corrida Com essa competição Tão tradicional Que vem sendo organizada Desde 1946 Caísse no esquecimento Ou não fosse realizada A prefeitura Não iria realizar mesmo E não é Somente por causa de lei Por causa de dinheiro também Mas a prefeitura Ela poderia ter Na minha opinião Ser mais esperto As pessoas que comandam A nossa cidade Porque pô O evento é tradicional Elias Duarte É uma das pessoas Mais queridas Da cidade de Avaré Falecido Em novembro de 2013 Pô Consta no calendário Oficial do município A corrida de São Silvestre Não há motivos Para não realizar a corrida Né Ah mudou o nome da corrida Agora não é corrida de São Silvestre É corrida Elias Duarte Gente Pelo amor de Deus Usar essas informações Para jogar a população Contra a Câmara Sabe Essa guerra Entre a prefeitura E a Câmara Quem está sendo perdendo É a população Que são os eventos tradicionais Por quê? Para justificar aí Que não tem dinheiro Para realizar a prova Joga em cima da Câmara A Câmara criou uma lei lá Que impede eventos Né Lamentável E nós temos o cartaz Da corrida aqui Cartaz Até mesmo produzido Pelo pessoal aí Da organização Por meio de empresários Está aqui Em respeito Foi muito rápido Né Foi durante a semana Que foi organizado Já fizeram o cartaz Cartaz da corrida Elias Gilmeiro Duarte Está a foto aqui do senhor Elias Prova de 7 quilômetros Tem várias categorias A partir de 16 anos de idade A largada será no orto florestal Como eu disse E o pessoal que se inscrever Apesar da inscrição ser gratuita O pessoal está pedindo Para levar 2 quilos de alimento Não perecível Esses alimentos serão doados Para a PAI Olha que legal Né A prova vai ser realizada Respeitando o esporte avareense A memória do Elias E também a corrida Vai proporcionar uma ajuda Para a associação De pais e amigos Os excepcionais A PAI de Avaré Uma entidade super séria Né Então a partir de 16 anos Até Quantos anos você tiver aí E conseguir correr Pode participar Tá E após a prova Será oferecido Um delicioso Café da manhã Aos participantes Parabéns Parabéns a vocês esportistas Parabéns A vocês empresários Vocês Respeitam A memória Dessa cidade Vocês Respeitam O tradicionalismo Os eventos Que tem tradição Nessa cidade E não poderiam Deixar de ser realizados Vocês estão de parabéns Ficam parabéns De todos De todos nós aqui Da equipe Do Duval Notícias Por vocês Se unirem Em prol De um ótimo objetivo Parabéns a todos Vamos seguindo com as informações Aqui no Duval Notícias Para falar para vocês Sobre CPI Da FAMPOP Por 7 votos A 6 A Câmara de Avaré Aprovou Durante sessão Extraordinária Realizada No dia 11 de dezembro O relatório final Da comissão Parlamentar de inquérito Que investigou Supostas Irregularidades Que teriam ocorrido Na contratação De serviços Para a FAMPOP Durante a votação Desse relatório Alguns vereadores Se manifestaram Vamos acompanhar Os demais servidores Infelizmente Nem sabiam Se mostraram surpresos Quando nós cobramos Que teria que fazer A fiscalização Então uma subcontratação A meu ver Ficou evidente Entre a Conextec E a Sonda Ilha E obviamente Todo esse material Irá para o Tribunal De Contas Do Estado Irá também Para o Ministério Público E as devidas E as devidas responsabilidades Deverão ser apuradas Por esses órgãos Fiscalizadores E de investigação Se não Alguns crimes Pelo menos Algumas falhas Que precisam ser Naturalmente Analisada Pelo Tribunal de Contas E pelo Ministério Público Uma das coisas Que me chamou a atenção É que A impressão Que nós tínhamos Das empresas Aqui envolvidas É que De acordo Com a fala De alguns Especialmente Nesse momento Que nós estamos Vivendo de corrupção Aí no quesito Da Odebrecht Que dava a impressão De uma formação De cartel Algumas empresas Que se unem A então O Colunio Para que venham Nas licitações Participar Das licitações E para que Aquelas pessoas Que tem interesse De participar Elas tenham O seu direito Tolido Na licitação Foi isso Bom Ficou aí realmente Esse debate Que é um debate Até produtivo Os vereadores estão lá Para comentar Alguns estão a favor Do relatório Outros não Houve empate 6 a 6 E o presidente Da Casa de Leis O Toninho da Lorte Desempatou Logicamente favorável O relatório Sete vereadores Fazem parte Da oposição Ao governo O Silvestre E nesse relatório Foi apontado Realmente aí Algumas irregularidades Ou supostas Irregularidades Como a suposta O aditamento O aditamento Do contrato Que foi feito Uma semana Após a assinatura Do contrato A suposta Terceirização Também dos serviços E outras falhas Mais O que a Câmara fez? Logicamente que Ela apontou As falhas Só que Ela encaminhou Todo esse processo Para o Ministério Público E para o Tribunal de Contas Do Estado de São Paulo Dois órgãos aí Que tem o poder Realmente de analisar Eles vão analisar Toda essa documentação Que foi juntada Todo esse relatório O processo inteiro Da CPI Da FAMPOP E vão analisar E vão investigar Se realmente Teve falhas Daí o Ministério Público Pede para abrir Uma ação Na Justiça E a mesma coisa Pode acontecer Com o Tribunal de Contas Do Estado Que pode apontar falhas Que pode gerar multas Para a atual Administração Mas foi um relatório Bastante extenso Eu estive acompanhando Todas as sessões Da CPI Todas as oitivas Que foram realizadas Eu estava presente lá E realmente Muitos empresários Acabaram colocando A boca no trombone E ainda durante a discussão Do projeto Se falou também Do Marcelo Aiti Que era advogado Da Prefeitura Consultor jurídico E fez parte De toda a defesa Do Jô Silvestre E da Prefeitura Nesse caso Nessa CPI E o Marcelo Aiti Continua preso Pelo GAECO Foi preso pelo GAECO E continua preso Na cidade De Rio Claro Agora vamos aguardar O posicionamento Do Ministério Público Vamos ver se eles vão Acatar aí Realmente Esse relatório E vão determinar Aí realmente Que seja instaurada Uma ação Contra a Prefeitura Ou contra Membros da Comissão Organizadora Contra empresários Vamos aguardar Muito bem Para a alegria Dos moradores Do Jardim Europa 2 As obras Da cratera Que está aberta No bairro Desde 2014 Começaram A ser feitas No dia 14 De dezembro No dia 1º de dezembro Foi uma máquina lá O pessoal fez foto Uma máquina E depois Durante a semana Chegou o restante Do maquinário E efetivamente No dia 14 De dezembro É que se iniciou Aí realmente As obras Da recuperação Ambiental Da cratera Da enorme cratera Que está localizada No Jardim Europa 2 E também no Parque Teresinha de Freitas De acordo Com a Prefeitura Foi aprovada A contratação Emergencial Da Companhia De Desenvolvimento Agrícola De São Paulo A CODASP Para a realização Dos serviços Ainda segundo A Prefeitura Equipes da Companhia Estão estabilizando O terreno Para evitar Novas erosões E uma nova Rede de esgoto Para conter A água Da chuva Também será instalada A obra De R$ 500 mil Está prevista Para ser concluída Até fevereiro De 2018 Com a chegada Do período Chuvoso Na região Os moradores Afirmam Que estão Preocupados Com a cratera Já que a tendência É que o buraco Aumente Com as fortes Chuvas De acordo Com o geógrafo André Sartori Se nada For feito Para controlar A erosão Ela pode atingir Casas E colocar em risco A vida De quem mora No bairro Mas vamos torcer Que agora Essa obra Seja realmente Rapidamente realizada Primeiro A CODASP A CODASP Na verdade No valor De R$ 500 mil Ela só vai fazer A recuperação ambiental Ou seja Grosseiramente Ela vai tapar Os buracos As crateras São três crateras Uma que vem Da Avenida Espanha Outra que se formou Que fica na Rua Florença No Jardim Europa E vai descendo E essa que já atingiu A Rua Zurique Estava ameaçando Várias casas Lá Então a CODASP Vai fazer toda Essa recuperação Todas Essas três crateras Que se formaram E depois A Prefeitura Vai abrir Um processo solicitatório Para a contratação De uma outra empresa Que vai fazer o que? Ela vai construir As caixas Corretoras De águas proviais Dissipadores O que são dissipadores? Eles acabam Com a força da água A força Da correnteza Então a água Pode chegar Nas caixas Corretoras De águas proviais Com menos velocidade E assim Acaba não gerando danos Vamos torcer Que essa obra Seja finalizada O mais rápido possível A previsão em fevereiro E que os moradores Como eu sempre digo aqui Possam dormir Tranquilos Vamos para um rápido intervalo E já já estaremos de volta Com o segundo bloco Do Duval Notícias E eu espero por você